Qual é o nome da senhora completo? O nome é Nara. Nara do que? Pereira. Idade? 49. Essa é a lida do grupo? Isso, grupo de dança Olho de Oros. Olho de Oros. Isso, a gente foi convidado pela Zuraia aqui. Aqui é a tenda mística... Da Zuraia. Cigana Zuraia, né? Isso. Aqui em São José. Isso, nós somos lá da costeira, né? E a gente foi convidado ali para brilhantar. O Olho de Oros. Oros é aquele deus da mitologia egípcia. É, o deus Falcão é o olho dele, né? Aquele olho que estava na tumba, no peitoral de Putancamon. E vocês, a banda de vocês é cigana, não? Não, a nossa é ventre, cigano, tribal e moderno. Quando é que foi fundado o grupo? Foi em 2005. 2005, hoje tem quantos integrantes? Nós somos... Porque eu tenho uma escola, tem 30 alunos, né? A escola fica onde? Fica onde é essa? Na costeira. E nós temos um grupo de 12 meninas. Então, do grupo. Do grupo? É. E temos o grupo de meninas que foram premiados. Já tem uma campanha brasileira. Ela vai nos fazer um momento agora. Abrir. É a campanha brasileira. E nós temos um grupo cigano. A gente trouxe hoje aqui porque é a tenda mística. Então, a gente veio... É que a... A pequena Zuraia, né? Ela sempre convida a gente de ver na abertura. Não, eu não sei qual é a palavra exata. Ela é... A inspiração é cigana. Não sei. É o orixá. Não sei se é a palavra essa. Não, não sei. É. É tudo cigana e ela... Ela acho que lhe caça. É, ela lhe caça. Essa faixa toda mística, assim, de... De... De burro. Bom, o pessoal quiser entrar em contato com vocês. Conhecer o grupo, né? O Ouro de Oros. Qual o telefone? É. 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 Amém. 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 Amém.